A cidade do Climane faz 79 anos e precisamos que festejemos de forma restritiva, olhando para o Covid-19, que é uma realidade. E, nesse momento, os números a nível nacional estão a baixar. Então, nós também podemos festejar de forma eflusiva, sem olhar essa parte de proteção do Covid-19. E, durante o quadro festivo do Dia da Cidade, nós preparamos as atividades de acordo planificado. A Polícia Municipal, nesse momento, vai se desdobrar para todas as atividades planificadas. Falamos da patinagem, falamos da inauguração das vias e o lançamento das primeiras pedras, assim como o programa de plantio de árvores, que será também inaugurado. E, nesse momento, estamos a trabalhar na Praça dos Herogos, sobretudo a verificar as bandeiras e a trocar das antigas bandeiras para as novas. E esse trabalho está a decorrer alusivo à própria festividade.